E aí 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 Alô minha galera estamos chegando aí Bom, é O que é que nós temos agora, mano, pra fazer aqui Escalar as duas equipes Escalar as duas equipes Bahia e Náutico, Bahia joga em casa Ou jogou também Sport Ceará Vai quebrar Vai quebrar É Fazer o seguinte, vou colocar Uma dupla aqui, Bahia e ambas marcas O Náutico É Copa do Nordeste Vou botar Sport Ceará e ambas marcas também Vamos ver o que é que vai O que é que vai acontecer nesse jogo E ambas marcas, cadê? Só pra gente ver Essa brincadeira, o que é que vai acontecendo Bom, família? Só pra gente ver Bom Pronto É, vambora, vambora, porque a bola rola daqui a pouquinho Deixa eu colocar a escalação do Bahia na tela Pra escalação também O Náutico, porque nós temos dez minutinhos ainda de sobra Pra fazer a escalação É, bom, eu vou entrar em ambas marcas nesse jogo e no jogo do Ceará Vou botar ambas marcas nos dois jogos Copa do Nordeste é retado pra sair ambas marcas Pizar múltiplo Bahia e Náutico ambas marcas Sport Ceará ambas marcas É, vamos lá Vinte e dois Marco Felipe Dois pra Gilberto Cabran Xavier, três E Canuca mais a quatro Cicinho, quarenta Alô, Céuzito Um abraço, Thiago É nóis Sandri Sandri Ramalho tá pro cá, viu Caio falou O Náutico Vai surpreender, se Deus quiser, isso aí Caio craque Henrique Vai ser dois a um pro Náutico Cicinho, quarenta, cinco pra Resende Gê Luca é seis Iago Felipe Vitti Tassiano Cauli Biel É porque os caras, Juba, Everton Ribeiro não estão inscritos na Copa do Nordeste Por isso não jogam É isso Eu quero pra vocês Ah, Zé, Rogério, você não escalou, não Não estão inscritos Não estão inscritos Bom Não estão inscritos no pódio É Vamos pro time do Náutico Tibu Escalação, Tibu Um pra Wagner Dezoito Danilo Danilo Belão, né Mas tá só Danilo, agora de Belão Eu acho que sai ambas marcas lá, será em esporte Sem sombra de dúvida Quarenta e três pra Guilherme Matos Quatro pra Rafael Weiss Quatro pra Rafael Weiss Diego Matos, trinta e seis Matos Souza, vinte e cinco Wendel, vinte e seis Marco Antônio, oito Marco Antônio, oito Antônio Alan Vint E Paulo Sérgio, camisa nove Ô, Thiago Se você gostar de mim, irmão Não fale o nome desse cara aí não, viu Se você gosta de mim Não fale o nome desse cara aqui não na live, pelo amor de Deus Tô revoltado Ô, Djalma Marques Vai torcer pra quem hoje É só isso que eu quero saber Ô, Júnior Ô, Júnior, o cara Quer criar inimizade comigo, mano Quer criar inimizade comigo Ele viu que eu passei pela tarde e veio com o nome desse cara aqui Tavares Dá um abraço pra Tavares Vitor Andrade falou, Zé Vai pesando com a Tartara Não, mano, rapaz Tu vem pra cá também, até tu, Vitor É doido, mano Ráfia do castigo ali, velho Eu sou doido, eu sou doido, família Um jogador desse Sai pra Ser pego No pulo do gato Petrônio Santana Me dá um abraço pra Petrônio ligado conosco Meu amigo Petrônio lá em Pernambuco Concedor do Santa Cruz Tá chegando aqui pra secar que eu tô ligado, viu Hoje tá chegando aqui pra secar Oh, Gabi, responsável Mano, a Chocolato falou que apostou Bom, vamos lá A minha aposta pra esses dois jogos Eu fiz a múltipla Pai e Náutico com a Basmarca Esporte e Ceará com a Basmarca Ô, Petrônio Rapaz Eu perdi 50 Mbappé Perdi 50 no Mbappé Perdi 20 No Pra Acesio Rafinha Iamal chutar Acesio e Rafinha chutou Ficou faltando O tal do Iamal O Iamarse Não chutou o Iamarse Mas a minha revolta só foi pro Mbappé, viu Mbappé Que foi a pulo do momento Mbappé quebrou todo mundo Tudo pronto pra começar o jogo 21 A hora, 27 minutos 3 Minutinho pra bola rolar Não viu o Ronaldinho lá não É, Petrônio falou que vai ter a mil no Bahia Osvaílto, Zé Borotti Daqui tô vendo as batidas de alegria No seu peito Isso aí meu amigo Osvaílto, aquele abraço hein Olha Esse jogo aqui tem duas apostas Duas apostas Primeiro Na verdade três apostas nesse jogo Por quê? É, ambas marcas nesse jogo e no jogo do Ceará Gol de Canu Olha aí mano Apostei gol de Canu família É porque ele é um zagueiro bom, é um cabeceador bom né É um cabeceador bom, então botei ele Ô Dijama Ô Dijama falando de piques Dijama Cara, você tem que patrocinar o gesso da minha casa Ô Dijama Patrocinar o gesso da minha casa irresponsável Forro A você Dono da empresa de gesso pai E no Fortaleza do Radinho Dijama Aí não né Ô Pablito, tá na área Ninguém vai te derrubar não Pablito, se derrubar é pênalti Tá bom? Tá zerado Dijama? Tá zerado? Não tem gesso não é? Um abraço pra Lagoinha O galho da Lagoinha Os Bahia tá ligando conosco aqui Eita Ai Pablito, fica na área, você sabe Ó, e Cauã falou, vamos pra cima, vamos pra cima hein Prepara seu coração Arena Fontenova Escalação na sua tela Palpite Ambas marcas Bahia super favorito pro jogo Ambas marcas, Bahia super favorito pro jogo É, só que o Náutico surpreendeu O Náutico surpreendeu no jogo contra o Vitória No Barradão Lembra? Fez 1 a 0 e Tomou empate no último minuto O Náutico Tem que ficar atento também É, né, porque é favorito tem que ficar atento E Náutico, é Náutico Oh, 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 oh Não, não tão escrito Não tá escrito Everton Ribeiro, Juba Não tão escrito na Copa do Nordeste, é isso? Não tá escrito no jogo eh, banco de reserva do Bahia Banco de reserva do Bahia, vamo lá Só pra gente ter uma análise de quem tem ali a disposição do Rogério Senna. Ele tem Andrei, Santi Arias, David Duarte, Marcos Vítor, Vítor Cuesta, Juba. Juba tá, né? Não, pô. Os caras estão no banco. Oxi. Os caras estão no banco. Rogério Senna que vai entrar sim. Ah, o Torres, o outro tem bola rolando pra você, ligado conosco. Vamos pra Bahia, vamos pra equipe do Náutico. Vem tocando bola, equipe do Náutico, arremesso lateral. Lateral pro Náutico, minha galera. É isso, velho. O cara botou no banco. É isso mesmo, é? Rogério, se ele vem no banco com o Evandro Ribeiro... Quer sair do Bahia. Quer ser demitido. Vem tocando bola, equipe do Bahia. Bola aqui na esquerda, fica pro Cicinho. De primeira pra Biel. Biel deixou a bola passar, tá assim, não faz o passe novamente. Olha o Bahia na direita. Bola foi boa. Ficou pro Gilberto. Saiu lá no Gilberto. Lá vem o esquadrão. Cruzamento pra área. Olha o toque nas mãos do goleiro Wagner. Wagner sai do gol pra ficar com ela. Só faltou o chute do Mbappé, não foi... E vem tocando bola, equipe do Náutico. Todo mundo ficou faltando chute do Mbappé. Mbappé tá na máfia, pô. Mbappé tava se escondendo, não queria chutar, não. Ele teve duas oportunidades de chutar e não chutou. Lateral pra equipe do Náutico. Vai pra bola aqui, o camisinho número 18. Danilo pra bola. Vem bola pra área do Bahia. Lateral pra equipe do Náutico. Vai todo mundo pra área. Vai jogar dentro da área. Olha o lançamento lá pra frente. A bola passou. Lá vem Náutico. A bola passa pra todo mundo. Brigar pela Boreaga. O Felipe chutou pra frente. Tentou ligar contra-ataque. Bola pro Nascendo. Na faça, briga. Equipe do Náutico volta pra equipe do Bahia. Briga pela bola. Tá marcado um toque de mão do jogo do chamado. Ou o Solzano vale mais nada. Alô, Paulo Roberto. Fora Rogério Senna. Tá revoltado. Diz que o Tascendo tá sendo mal aproveitado. Vem tocando bola. Equipe do Bahia. Fica pra Rezende. Rezende toca aqui na ponta esquerda. Deixa a bola aqui. Bordogra. Chamado ouro Cicinho. Cicinho já faz o passe pro Biel. Biel domina a bola. Biel volta pra Cicinho. Cicinho novamente na esquerda. Faz o passe. Recupra a bola. Equipe do Náutico. Vem pro contra-ataque. Bola pro Wendel. Acelerou. Bola aqui pro Patrick. Sai do gol. Marco Felipe pra ficar com ela. Marco, goleiro do Bahia. Felipe. Marconi. Ó, Marco Alexandre disse que o Náutico não faz gol. Ó, Marconi. Ele disse que o Náutico não faz gol. Fabrício falou. Vai fazer qual jogo amanhã? Vamos ver, viu? Vamos ver direitinho. Fabrício Oliveira. Vem tocando bola de novo, equipe. Tem jogo da Liga dos Campeões aí da manhã não, né? Só na outra semana, né? Vem tocando bola. Cicinho, Cicinho. Dá com uma bola. Já passou o Biel. Cicinho conduzindo a esquerda. Da saída da marcação. Olha o Bahia chegando. Cicinho de primeira. Faz o passe. Pra Resende. Lá vem o Bahia. Resende segura a bola novamente. Faz o passe. Pra Cicinho. Volta pra ele. Já toca a bola aqui pro Dó. Agora é chamado o Caulir. Caulir. Devolução aqui pro Resende. Vem tocando bola aqui pro Bahia. Da esquerda. Bola aqui pro Dó. Grande chamado. Xavier. Gabriel. Gabriel e Xavier com ela. Canudo tá pedindo. Bola pra Canudo. Canudo domina a bola aqui na parola da esquerda. Faz o passe na direita. Deixa aqui pra Cicinho. Cicinho domina a bola. Perola da esquerda. Faz o passe pra Resende. Resende pro meio. Vem tocando bola. Caulir. Que não jogou muito bem. Não jogou bem, Caulir. Não vem jogando bem, Caulir. Esses tempos. Bola aqui pro Gilberto. Lá vem o Bahia. Bolada pro Tassiano. Tassiano entrou na área. Devolveu na direita pro Gilberto. Linha de fundo. Vem cruzamento. Prefere o passe mais atrás. Deixa a bola pra Resende. Resende de primeira. Pra Gilberto. Gilberto na frente. Lá vem o Bahia. Pro Tassiano. Cruzamento por baixo. Vai sobrar pra meia. Afasta o perigo. A zaga do Náutico. E olha o contacto do Náutico por baixo. Jogou pra longe. Tiro de meta pro Náutico. Ah não. É Liga Europa. É. Ah a gente vai raliga Europa então amanhã. Tamo junto. Responsáveis. Bola perto. Terceiro de meta do Náutico. Tiro de meta. Zero a zero. Copa do Náutico. Bom. Essa é a competição. Que o Bahia vai priorizar até né. A Copa do Brasil. Vira na próxima fase. Oi. Oi. Oxi. Ouviu. Tiro de meta pro Náutico. Já cobrando aqui pelo goleiro chamado Ouro Vagner. Vagner joga essa bola lá pra frente. Pro campo de ataque. Recupera a bola aqui do Bahia. Fica aqui pro Gabriel Xavier. De primeira tocou pro goleiro chamado Marco Felipe que tem praça. Marco Felipe já toca a bola aqui pro do goleiro chamado Gabriel Xavier. Xavier com ela. Faz o passe pra Canu. Canu vem conduzindo aqui pro ciclo central. Pede pra alguém passar. Ninguém passa. Ele já toca a bola aqui na esquerda. Ficou pro Bielso. Bielso tá com ela. Biel devolveu aqui pro Rezende. Lá vai Cicinho. Cicinho pelo meio. Sai da marcação. Cicinho. Protegeu. Vira na direita. A bola foi boa. Lá vem o Bahia. Lá vem o esquadrão pro campo de ataque. Bola aqui pro do goleiro chamado Gilberto. Gilberto. Ameaça. Entrando pela direita pra fazer o passe novamente no setor direito. Alô Tânia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vem tocando a bola de novo. Bahia Cicinho faz o passe. Pra Cauli. Cauli com ela. Sai da marcação. Que jogada do Cauli. Foi pro time de falta. O árbitro mandou seguir o jogo. E olha o Náutico chegando. O contra-ataque foi puxado. E vem falta pro Náutico. Foi puxado. É o Silva no contra-ataque do Tibu. Tá marcado. Falta pra equipe do Náutico. No ciclo central. Um puxão do Cauli. Vem praça o Náutico. Já faz o passe. Bola aqui pelo setor direito. Fica pro do goleiro chamado Rafael Vars. Vasta com ela. Vasta com. Olha o Náutico. Perdeu a bola. Recupera o Bahia. Vai pro contra-ataque. Bola daqui pro Cauli. Tocou nos pés do jogador do Náutico. É o lateral pra equipe do Esquadrão. Alô Cleiton Silveira. Vem tocando bola de novo a equipe do Bahia. Domina Cicinho. Cicinho tá com ela. Faz o passe pra Resende. Canu vem buscar essa bola. Já toca pra Cauli. Alphamete. Cauli com ela. Bola pra Biel. Biel domina. Lá vem o Bahia. Biel faz o passe. Recupera a bola aqui pelo Náutico. Vento retorna. Bola na esquerda. A bola vai sair do lateral. Príncipe do... Bahia tem pressa. Bola aqui no setor direito. Fica pro do goleiro chamado o Resende. Resende pra Canu. Canu pro Biel. Biel domina essa bola. Volta pro Canu. Canu faz o passe. No setor direito pra Cicinho. Cicinho passa o pé pra cima da bola. Lá vem o Bahia. Tempo vai passando pra você. Ligado com o Náutico. Recupera a bola aqui pelo Náutico. Ficou pro do goleiro chamado o Rafael Vaz. Domina essa bola aqui no setor esquerdo. Vem o Náutico. Vem descendo aqui na velocidade. Devolução aqui pro time do Bahia. Ficou pra Biel. Biel encara a marcação. Faz o passe lá direita. Recupera a bola de novo. O Cleo chegou pra travar. Recupera a bola aqui do Náutico. Câmbio de defesa. Faz o passe errado. Complicou. Tava esperto na marcação. Danilo. Danilo recupera pro time do Náutico. Tenta jogar aqui no câmbio de ataque. Aí o Cleo. Já colocou na frente. Lá vem o Náutico. Foi pro chão. Pediu falta. Falta pro Náutico. O jogo tá parado. Adriano apareceu daquele abraço. Alô, Thiago. Thiago, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que tá chegando agora, hein? Obrigado, hein? Obrigado, vocês são os melhores. Falta pra equipe do Náutico. Vai deixando o like pra fortalecer aí, responsáveis. Zezito. O que é que você tá achando do jogo, Zezito? A partir desse momento, 0x0 por enquanto. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos. Zé, equipe do Bahia, jogando em casa, tomando iniciativa do jogo. O equipe do Náutico tá ali esperando o momento pra tentar o contra-ataque e abri-lo pra casa. Valeu, Zezito. Direto da Fortinovem. Vem tocando a bola, quebra do Bahia. Bola aqui pro Canudo. Canudo tá com ela. Segura a bola aqui na direita. Faz o passe. Deixa a bola aqui pro Dogro chamado Gabriel Xavier. Gabriel Xavier devolve pra Canudo. Canudo domina essa bola na esquerda. Faz o passe pra Cecinho. Cecinho vem conduzindo. Bola aqui pro Canudo. Tá aqui passe pro Biel. Biel de primeira pro Cauli. Cauli recomeça pra Cecinho. Ficou difícil. Volta na defesa. Bola pra Canudo. Canudo tá com ela. Ivan Márcio. Aquele abraço. Ivan Márcio. Valmir Santos. Tamo junto. Tubain Arce. Alô, minha galera. E vem tocando a bola de novo a equipe do Bahia. Bola aqui pro Dogro chamado Orcanudo. Canudo já toca a bola aqui pra Cecinho. Cecinho pede a aproximação de alguém. Se apresenta Cauli. De primeira Cauli faz o passe pro Jean. Lá vem a equipe do Bahia pro campo de ataque. Jean Lucas de primeira. Virou. Dominou. Iago Felipe. Faz o passe pro Gilberto. Gilberto e Iago. Iago pro Felipe. Na direita. Vem cruzamento pra área. Lá vem o Bahia. Recomeça a bola de novo. Ficou difícil. Bola aqui pro meio. Volta pro Dogro chamado o Rezende. Rezende pra Gilberto. Lá pela direita. Lá vem o Gilberto. Prendeu. Ficou difícil. Mais atrás. Bola aqui. Curitão. Gabriel Xavier. Sai da marcação. Volta pra Canudo. Aqui no ciclo central. Canudo toca a bola de novo. Aqui pra Cecinho. Cecinho tá com uma bola. Tocou de novo pra Biel. Biel encarou a marcação. Bem marcado. Ficou difícil. Recomeça novamente. Pro Cecinho que vira a bola aqui pra Canudo. No campo de defesa. O time do Bahia vai tocando. Alô, alô, Eliseu Rocha. Obrigado, Léo Souza, pela audiência. Vocês são os melhores. Vem tocando a bola de novo. Equipe do Bahia. Ficou pro Gilberto na direita. Iago cruzou. Explode no corpo do jogador. Danilo lateral pro Bahia. Tem pressa. Já cobrado. Iago pra Gilberto. Gilberto pra Iago. Mais atrás. Tocou aqui na esquerda. Vem cruzamento. Ali o Bahia chegando pro Tassiano. De cabeça a face. Zago do Náutico. Volta pro Cauli. Pedalou Cauli. Soltou uma pancada. A bola subiu. Vai pra fora. Tiro de meta. O chute. Vai por cima do gol. Tiro de meta pra equipe. Do Náutico. Bahia tomando a iniciativa do jogo. Tentando abrir o placar. Tentando pressionar a equipe do Náutico. 0 a 0 por enquanto. 10 minutinhos. Alô, Tiago. Nós vamos pra lá. Nós vamos pra lá, Regustão. Não se preocupe. Tiro de meta pra equipe do Náutico. 0 a 0. Copa do Nordeste. Ei! Empate é pênalti, não é isso? É um jogo só, né? Ivan Márcio. A regra. Empate é pênalti, né? Qual é do jogo? Me explique. Porque ontem teve Botafogo da Paraíba e não sei quem nos pênaltis. CRB, não foi? Vem tocando a bola de novo. Equipe do Bahia. A bola vai sendo o lateral que pertence à equipe. Quer ver se é? Vou te dizer agora. Vou te dizer agora. Pra você ligar conosco. Obrigado pelo carinho pro Nodinense e pela preferência. aqui 0 a 0. 0 pro Bahia. 0 pra equipe do Náutico. Jogo na arena foi tirava. 0 a 0 também pra Sport e Ceará. Aí são dois jogos, né? Inventou a bola de novo. Equipe do Náutico. For pro chão. Pediu falta. Falta. Perigosa pro Timbu. Deixa eu ligar o ventilador aqui pra mim. Não. Eu tô igual com os cruz aqui, viu, Neto? O Neto. Eu tô suando. Igual um cuscuz. Pra você ligado conosco. Obrigado pelo carinho pro Nodinense e pela preferência. Falta pro Náutico. Vem bola pra área. Recupera a equipe do Bahia. Fica pro Rezende. Rezende pra Cicinho. Cicinho já domina a bola aqui pelo setor direito. Vem tocando a bola aqui do Bahia. Pra você que tá ligado conosco. Alô, Pablito. Aquele abraço. E vem o esquadrão de novo. Inversão na esquerda. A bola foi boa. Dominou Biel na sexta do peito. Colocou a bola no chão. Biel dominou. Já faz o passe pro Cicinho. Se apresenta Cicinho. Como ela tocou pro Iago Felipe. Iago Rezende começa a bola aqui novamente pra Rezende. Faz o passe pro Gabriel. Xavierce. Gabriel Xavierce. Como ela bola pro meio. Ficou pro Iago Felipe. Na direita. Bola foi boa. Cauli. Iago. Falta pro Bahia. Falta perigosa. Uma falta completamente perigosa pro esquadrão de aço. O Iago limpou a marcação. E aí chegou batendo. Souza. Falta pro Bahia. Torcedor tenta empurrar o time nesse momento. O placar é 0 a 0. Todo mundo na hora. Eu acho que hoje o Bahia tá faltando um homem de referência. Eu acho que hoje no ataque do Bahia tá faltando um homem de referência. O Bahia hoje não tem um homem de referência no ataque. Tá sofrendo bastante com isso. E olha o cruzamento. O Prada afastou o briga. Equipe do Náutico. Vem de novo a equipe do Bahia. Briga aqui pro Biel. Domina Cauli. Cauli tá com ela. Cauli começa a bola de novo. Aqui pra Rezende. Rezende pra Cicinho. Cicinho de primeira. Bola pro meio. Ficou pro Gilberto. Rezende começa a bola aqui pro goleiro. Marco Felipe que tá com ela. Marco Felipe já joga essa bola lá pro campo de ataque. Bola foi boa. Briga o Tassiano. Perdeu a bola. Voltou pro equipe do Bahia. Ficou aqui pro Jean Lucas. Deixa aqui pro Diogo. Agora o chamado Rezende. De primeira. Faz o passe. Jean Lucas já virou na esquerda. Ficou pra Cauli. Cauli. E calou a marcação. Sai da porta. Cauli tocou de novo pra Rezende. Lá vem o Bahia. O Felipe de primeira. Tocou errado. Ficou aqui pro Jean Lucas. De primeira. Evitou a saída. Toca a bola de novo. Iago. Bolada pra Jean Lucas. De primeira. Na esquerda. Cauli. Ficou difícil pra Cauli. Cauli recomeça a bola de novo. Então o time do Bahia. Ficou pro Iago. O Felipe clareou. Tocou pro Tassiano. Tassiano. Dribou a marcação. Já tocou pra Gilberto. Na direita. Gilberto pro Tassiano. Tassiano ajeitou. De frente pro gol. Pro Biel. Ficou difícil. Biel perdeu o tempo da bola. Volta a bola pra equipe do Bahia. Pressão. Lá pra frente. Tassiano. Na cara do gol. Olha o Bahia. Olha o Bahia. Vamos ter o primeiro. Dominou Jean Lucas. Cauli. Perdeu o tempo. Cruzou. Tassiano. Na cara do gol. Bateu. Pra fora. Explode na marcação. A bola não sai. Volta pra equipe do Bahia. Que pressão do esquadrão. Vai se segurando o equipe do Náutico. Volta a bola de novo aqui pra Rezende. Rezende. Como ela fica o passe pro Tantos. Cicinho. Cicinho faz o passe pro Rezende. Sai da falta. Recomeça a bola pro Iago Felipe. Iago Felipe na direita. Bola aqui pro jogador chamado Gabriel Xavier. Tá pedindo bola aqui o jogador chamado Gilberto. Ele prefere o passe pra Canoa. Canoa de novo no campo de defesa. Vem Bahia. Bola pra Cicinho. Cicinho domina a bola na esquerda. Já faz o passe pro Cauli. Cauli bem marcado de primeira pra Rezende. Pra Biel. Biel saiu da falta. Foi pro Chama. Falta. Falta. Falta pro Bahia. Falta no Biel. De frente pro gol do Náutico. Uma falta perigosa. Família, vamos deixando o like pra fortalecer. Tamo junto, hein. É, pegaram. Não, você pegou no Biel. Se jogou, viu. Aí é Estados Unidos, Thiago. Messi e Suárez. Vendo mais com o não, é responsável. Estados Unidos. Eita. Estados Unidos. Que responsável. Lá vem o Bahia. Olha o lançamento pra área. Vem de novo o esquadrão. Pressionou. Recupera a bola. Equipe do Náutico. Falta. De ataque. Não vale mais nada. Bom, segue zero a zero também pra você ligar o econômico. Esporte e Ceará Arce. Esporte e Ceará Arce, zero a zero também. Eis a questão. Ser ou não ser, Rússi? Ó, tem um bocado de jogo hoje em andamento, né. Pra você ligar o econômico. Aqui, falta aqui. Partiu desse químico do Náutico. Falta. Perigosa contra o gol do Bahia. Será que sai um gol nesse primeiro tempo, mano? 1,70. Apagando. 1,7. Pra sair um gol nesse primeiro tempo? Há pouco, né? Há pouco. Abaixa. O Bahia, ali, 90% dos jogos marcou no primeiro tempo. Só que ser Everton Ribeiro te perde muita qualidade. A armação do time, que pra mim, vem de Cauli e Everton Ribeiro. O Bahia perde muito. Severto Ribeiro. Caio falou que pulou fora. Vem tocando bola de novo, equipe do Bahia. Tempo vai passando pra você, ligado? 20, 18 minutos. Lá vem o Bahia. Acelerou aqui na esquerda da Cauli. Cauli protegeu. Prendeu a bola, Cauli. Ficou difícil. Volta essa bola aqui no campo de defesa. Pra Cicinho. Cicinho. Atenção, Roberto. Graspe. Raiani. Júnior Sabres. Tá conosco aqui na transmissão. Obrigado. Jader Souza. Irresponsável. Ô, Jader. Tá dançando pra quem pro final? O sinal de conta tá dançando pra quem? E qual é a sua pula e pré-jogo? Alô, Neymar? Homem dos shorts. Tá ligado, Conocho? Vai tocando a bola aqui pro Bahia. Tempo vai passando. Por enquanto, 0x0. Bola na esquerda. Ficou pro Jean-Lucas. Sala da marcação. De primeira pro Cauli. Cauli prende. Recomeça a bola aqui pro Cicinho. Cicinho domina a bola. A devolução pra Rezende. Rezende sai de 3. Que jogada do Rezende. Foi puxado. Falta pro Bahia. Falta perigosa. É o Jean-Lucas. Pegaram o Jean-Lucas. Tem pressa. Anda a seguir o after. Fica pra Cicinho. Cicinho domina a bola. Atenção. Ô, Luiz Cortes. Ele vai dar uma moral pro Náutico. Ô, Luiz. É só o Bahia que tá com a bola, Luiz. É responsável. É só a pressão do Bahia, responsável. O que é que pode fazer? Vem tocando a bola de novo. Tempo vai passando. Prepara o seu coração. Dá a graça de feira de Santana, hein? Mateus. Do Nordeste da Elite. O melhor que nós temos. É a melhor página. E nós temos Nordestina. Que cobra o futebol nordestino. É Nordeste Elite. Se você não segue, irmão. Siga lá. Independente do tipo que você torce. Lá a resenha rola. Viu? Nordeste Elite. A melhor página. Nordestina de futebol. Matheus. O responsável. O ADM responsável. O Calvo. O Calvo. Vem tocando a bola de novo. Equipe do Bahia. Bola aqui pro Delgado. Chamado Orgê. Devolvi pra Gabriel Xavier. Matheus é gente boa. Perreza. Vem tocando a bola de novo. Equipe do Bahia. Sai da marcação. Recomeça novamente. Atenção Neymar. Que tá secando direto em Recife. Tá secando o Nautico. Olha aí. E vem tocando a bola aqui. Do Bahia. Tassiano. Já devolve aqui pro Resende. Recomeça pra Cicinho. Cicinho tá com ela. Informação que lá no jogo do esporte. Estão falando que só tá dando vozão, hein. Vem de novo aqui. E vozão tá muito forte também. Atual campeão. Do campeonato cearense. Vem forte o Ceará, hein. Vem tocando a bola de novo. Equipe do Bahia. Ficou aqui pro Canu. Canu faz o pássaro do Gabriel Xavier. Xavier. Xavier vem conduzindo a bola aqui no setor direito. É pressão do Bahia. O Nautico se defende como pode. Se defende como pode. Equipe do Nautico. Vem tocando a bola. Bola pra Cauli. Cauli segurou. Recomeça a bola de novo. Aqui pro Resende de primeira. Iago Felipe. Dominou. Já tocou pro Cicinho. Cicinho novamente na ponta esquerda. Ele toca de primeira. Deixa a bola aqui pro Jean Lucas. Jean Lucas pro meio. Iago Felipe de primeira pra Biel. Biel tentou atravessar o corpo do jogador do Nautico. É fantasma, hein. Angelinho, se é fantasma, hein. Responsável. Quer atravessar o jogador do Nautico. Sobrou pro Bahia. Olha a pancada. Pra fora. Uma pancada do Gilberto. Ele bate muito bem de fora da área. Essa bola passa tirando o título da trave do goleiro. O Vogue de inundimeta pro Nautico. Minha galera pro Tibu. Eduardo. Anastácio. Mbappé não deixou não, Eduardo. Fiquei por dois chutes de Mbappé. Alô, Oliveira. Diz que o Bahia tá lá, acho que. Rapaz, o Nautico foi pro jogo pra ir pros pênaltis. Disse aí, Neymar. É um jogo, família, é um jogo só, né. Se empatar é pênalti, não é isso? Empatou é pênalti. O Esporte tá 0x0. Contra o Ceará, Eduardo. Jogo duro, hein. Acho que é jogo pra ambas marcas. Vem tocando bola de novo a equipe do Bahia. Na frente pro Tassiano. Tassiano acelerou. Olha o Bahia chegando. Tassiano foi pro chão. Pediu pênalti. Um apito marcou fora da área. Nem vai nessa fase. Nem vai nessa fase não, né. A falta é fora da área, porém ele cai dentro da área. Eu acho que essa é a questão. O Tassiano cai dentro da área, mas a foto é fora da área. Segundo, arbitragem. Falta perigosa pro Bahia. Tem vá. Jada tá respondendo que tem vá. Cartão amarelo então pro capitão do Náutico. Falta perigosa pro Bahia. Praticamente, praticamente um pênalti, né, nessa falta. Tá caído o goleiro Wagner. Tá pedindo atendimento. Jogo tá parado. É, falta perigosa pro Bahia praticamente... É, fora da área mesmo. É, é porque o Tassiano cai dentro da área. E aí passa a impressão que é porque foi pênalti. Mas é fora da área o lance. Rapaz. O Bragantino é ruim, viu. O Bragantino é ruim, viu, Thiago. Eu pensei acrescentar o jogo raça e pra ganhar. Mas aí eu disse, não. O Bragantino pode ser que faça alguma coisa boa, né. Não vou apostar, não. Aí acabei não botando. Senão minha odd ia pra 13. Se eu coloco raça e pra ganhar no Bragantino. Falta pro Bahia. Jogo. Vem bola pra área. Por enquanto, 0x0. Thiago falou que lá saem ambas. 24 minutos, falta pro Bahia. Cauli pra cobrança. Genilso falou que daí é gol. Genilso com ele falou que daí é gol. Lá vai Macauli, Cauli. Cauli pra cobrança. Tem treinado bastante, né. O Rogério Senna e cobrança de falta. O que é do Bahia. Lá vai Cauli. Pede ali alguém a orientação. Macauli, Cauli pra cobrança. Cinco na barreira. Cinco na barreira. Partiu Cauli. Cauli tomou distância. Autorizou o ato. Cauli bateu. Pra fora. A bola passa um pouquinho acima do gol. Bate muito bem o Cauli, mas passou um. Pegou um pouquinho. Fora do limite. Segue zero pra equipe do Bahia. Zero pra equipe do Náutico. Alô, Thiago falou que Fortaleza só ganha quando ninguém entra. Rapaz, o Fortaleza. Eu vou dizer um negócio pra você, cara. Aquele áudio lá, mano, que eu vi. Tem muito jogador ali que não era nem pra estar jogando futebol nordestino, mano. E os caras falaram bem o seguinte. É competição de merda. Não foi? A competição de lixo. Ou seja, com a Copa do Nordeste, cara. Mano, isso aqui é o que o nordestino tem. A competição mais disputada, mano. E como é que o jogador fala isso, cara? Ou seja. Então, assim, mano. É isso. Eles entregaram aquele jogo lá, velho. Contra o Maranhão. Foi o Maranhão? Eles entregaram. Depois que eu vi aquele áudio. Eu não tinha visto aquele áudio, não. Eles entregaram. Tem como não. Assim. Não é o Fortaleza, mano. Alguns jogadores que tá no Fortaleza que não deveriam estar jogando futebol. O nordestino. Vem tocando bola de novo a equipe do Bahia. Bola que nem a esquerda. Fica pro Cicinho. Cicinho para dar bola. Falta pra equipe do Bahia. 26. Zé, você acha que o Rogério Ceni vai... Cara, eu acho que o Rogério Ceni tá perdendo o vestiário. É isso que eu tô achando. É que o Rogério Ceni está perdendo o vestiário. Né? Os dois jogos do Bavi. O pau quebrou. Ele tentou colocar a culpa nos jogadores. Os jogadores foram pra cima dele. Ele cobrou... Ele falou que até... Ele... Acho que ele cobrou até do diretor de futebol do Bahia. Ou seja, o pau quebrou. O pau quebrou. O clima não tá 100% não. Vitor queira bola de equipe do Náutico. Ele recupera... Mas é um... Pra mim é um baita treinador, cara. Pra mim é um baita treinador. Agora... O problema do Rogério Ceni é esse, cara. É tipo... Ele não gosta de assumir a culpa. Quando perde. Ele quer botar a culpa nos jogadores. Ele expõe muito os jogadores. E aí, irmão? Perde o vestiário. Perde o vestiário e não sai. Vitor queira bola de novo. A equipe do Bahia domina a bola Cauli. Cauli faz o passe pra Cicinho. Cicinho recomeça a bola de novo no campo de defesa. Vai trocando o passe a equipe do Bahia. Eu conheço um bocado de cara que botou pro Bahia ganhar no primeiro tempo, viu? E tá tudo nervoso. 29 minutos e nada de gol. Vitor queira bola de novo na direita. A equipe do Bahia afastou o perigo lateral. Lateral. Lateral pra equipe do Náutico. Quase 30 minutos. O Gileiro falou que o Ceni é responsável. O homem se retou com o Ceni. Será que sai uma barmacada no jogo lá, mano? De... Bragantino? Alguém sabe me dizer? Você acredita, família? Emerson, cheguei! Aqui na Turquia com minha namorada, Talita. Estamos assistindo aqui de longe. Mandar um abraço pra Emerson e Talita. Lá na Turquia. Aquele abraço. E olha a equipe do Náutico chegando. Afastou o perigo. Tá pedindo o quê? A falta. O alto marca. Tiro de meta pro Bahia. Tá reclamando a barbaridade que o campeonato é do número 17, o Cleo Silva. O alto fala que não. Lance normal. Alô, bigode! Bigode falou que tem. Aí, ó. Bigode falou que tem acesso ao jogo. Mas a narração tá boa. Vou dar abraço pra bigode, meu brother. Bigode na régua, responsável. Vem tocando bola de novo a equipe do Bahia. Sai da abracação. Resende com ela. Colocou na frente pro Tassiano. A cena não tá seando. Afasta a zaga do Náutico. Zezito. Temos 30 minutos. Zezito. Zero a zero ainda, hein? Ah, mais delicadinho. Vou te falar um negócio. Equipe do Bahia. Continua pressionando. Equipe do Náutico esperando a oportunidade. Lembrando, Zezito. E cada um de empate é decisão por pênalti, garoto. Segue daí do estúdio, Zezito. Eu tô aqui na fonte nova, garoto. Valeu, Zezito. Obrigado pela participação. Vem tocando bola aqui do Bahia. Bola aqui na direita. Ficou pro Dô. Agora o chamado Gabriel Xavier. Pra Gilberto. Gilberto recomeça. Tempo vai passando pra você. Ligado conosco. Vem de novo a equipe do Bahia. Fica pra Cicinho. Cicinho tocou pra Biel. Biel, como ela de primeira, já tocou pro Zezito. Jair Lucas da frente pro Tassiano. Tassiano vai chegando. Afasta o perigo. A zaga do Náutico lateral. Zuzão. Arbitragem te agrada? Boa noite, Zé do Radinho. Boa noite a todos. Arbitragem, Zé. Por enquanto, não compromete o resultado da partida. É um árbitro discreto. Como diz os experientes, né? Árbitro bom é aquele que não aparece, Zé. Valeu, Zuzão. E vem tocando bola de novo a equipe do Bahia. Fica pra Iago Felipe. Iago de primeira toca a bola aqui pro Biel. Biel na frente pro resto. Jean Lucas. Olha o Bahia chegando. Jean Lucas. Tassiano de primeira pra Cauli. Tentou o drible da bola Cauli. Recupara a bola aqui pro Náutico. Vem pro contra-ataque. Tentava o contra-ataque. O Wendel. Agora vai ser de lateral pra equipe do Náutico. Atenção, Gereza. Ô, Tiago. Alô, Oliveira. Manda aquele abraço. Tá mordido, viu? Vocês são os melhores, viu? Por enquanto, 0x0. Esse violão tá afinado? Aqui, ó. Esse jogão tá duro muito. 0x0 até agora. A galera tá na live. Quer gritar o gol. Obrigado, minha galera. Obrigado, peso likes. Só foi pra testar se o violão tá afinado. Lá vem Bahia de novo. Bola aqui. Cadê o Pix? Nada, Tiago. Nada. E vem Biel. Biel. Tocou pro Cauli. Cauli pra Biel. Entrou na área. Olha o Bahia. Escanteio. É um toque na marcação do jogador Guilherme. Escanteio pro Bahia. O próprio Biel vai pra cobrança. Oh, Genilson. O Macaulay, Cauli. Macaulay, Cauli. Tá devagar, viu? Macaulay, Cauli. Tá devagar, viu? A bola vai pra fora. Tiro de meta pra equipe. Ó. Tá marcado falta no goleiro do Náutico. Então, é, falta. Tá marcado falta. Tá marcado falta. Falta pro Náutico. Falta pro Tibu. Zero a zero por enquanto. 33 minutos. Pela Copa Verde. Um a um. Remy Pai Sanduí. Tá acendido com dois jogadores a menos. Vai pros pênaltis. Com dois jogadores a menos. Foi pros pênaltis ainda. Vem tocando bola de novo aqui no Bahia. Bola aqui pro Rezende. Rezende com ela. Canudo. Já tocou pro Macaulay. Cauli. Na direita pra Gilberto. Gilberto. Que drible do Gilberto. Lá vem Bahia pela direita. Linha de fundo. Vem cruzamento pra área. A Belou Cunhago voltou pra Gilberto. Entrou na marcação. Perdeu a bola, Gilberto. Não mandou o Pix. Ó. O André falou que mandou o Pix pra mim. Ó. E diz, é, mandou o Pix agora pra você. Tá chovendo. Acho que não. Acho que não. Se que vai cair, dá um sereninho. Ó, André. Tu mandou um centavo, André. Ó, André. O Edson só mandou um centavo pra mim, família. Irresponsável. Vem tocando bola de novo. A equipe do Bahia. Bola aqui no campo de defesa. Tempo vai passando. Fica pra Bari com o Felipe. Ó, Thiago. Rapaz, eu fui todo empolgado aqui. Eu me vi que antes mandei o Pix pra você. Eu vim todo empolgado. Quando eu olho um centavo. Irresponsável. Vem tocando bola de novo. Equipe do Bahia. Cauli. Cauli tá com ela. Sai da marcação. Cauli. Virou na direita. Bola. Foi bom pra Gilberto. É o Celeno. Cicinho com ela. Cortou pra direita. Ficou difícil. Bem marcado. Toca bola de novo aqui pro Douglas. O Rezende. Se apresenta a Rezende. Bola pra Canudo. Canudo toca bola aqui pro Gilberto. Lá vai Gilberto. Toca bola de novo. Lá vem o Bahia. Iago Felipe se apresenta. Vai tocando pro equipe do Bahia. Vai se aproximando do campo de defesa da equipe. Do Náutico que vai recuando. Bola pro Cicinho. Cicinho pede a proximidade. Bola pro Rezende. Rezende de novo. Pra Cicinho. Cicinho tá com ela. Pra você ligado conosco. Vira a bola aqui na direita. Bola pra Gilberto. Dominou no peito. Colocou no chão. Já toca bola de novo. Iago de mão de Felipe. Bola pra Gilberto. De novo pra ele. Ficou aqui pro Jean Lucas. Lá vem o time do Bahia. Bola foi bom. Afasta. O perigo. A zaga do Náutico. Laterão pro esquadrão de aço, galera. Matias chegou. Ô André. Aí você me quebra, né André? Acho que você esqueceu de botar mais dois zeros. Não foi não? É, eu acho que você nem vai mandar um centavo de piques. Com certeza não. Errou o dois zeros. Não foi? Errou ele botar o dois zeros. Pois é. Bote dois zeros então pra corrigir. Mas não sabe. Aí ó. Tiago mandou um piques. Dá pra comprar um pão. O pique do Tiago dá pra comprar um pão. Aí ó. Obrigado Tiago, meu irmão. Obrigado pela sua doação. Tamo junto meu amigo. Tamo junto meu compadre. É só felicidade ter você na live. Obrigado viu Tiago. Ô Alain. Como diz o Alberto Caro. Carlos, né? Esse cara sou eu. É isso mesmo. Meu nome é esse mesmo, sabe? É porque Zé é um nome artístico. Vem tocando bola de novo. De novo equipe do Bahia. Bola pra frente. Ficou pro Náutico. Contra-ataque pro Náutico. Colocou na frente. Linha de fundo. Olha o Náutico chegando. De frente pro gol. Patrick tentava o passe. Explodiu na zaga do Bahia. Que vem agora. É o Bahia que vem pro contra-ataque. Bola pro Gilberto. Dominou. Tá passando. Gilberto ficou errado. Recupera a bola de novo. Equipe do Náutico. Lá vem o Náutico pro contra-ataque. 39. Que bola. Tá na esquerda. Dominou. Linha de fundo. Olha o Náutico chegando. Entrou na área. Cortou pra esquerda. Escanteio pro time. Lebo. Perdiço, não. Alan falou que mandou sem conto. Manda, não. Eu duvido muito. O Alan, nem aqui, nem na China, você manda sem conto pra mim. Ele mandou, família. E tá lembrando? Ele mandou sem conto, família. Meu parceiro, Alan Sousa, mandou mesmo, família. Ei. Chama na pressão. O nome dele é Alan Sousa. Esse cara é demais. Já chegou na minha live e mandou um piques. Mandou seisão, rapaz. Nem eu acreditei quando ele falou. Nem eu acreditei quando ele falou. Que sem conto ele mandou. Eu olhei o celular e me surpreendi. Oh, o semzão já tava aqui. Obrigado, Alan. Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. O Alan, Deus continuou te abençoando, multiplicando, viu? Mais e mais na sua vida. É. Eu duvidei porque, Alan. Dificilmente alguém chega na live e diz, mandei sem pra você, né? Geralmente aqui, igual esse responsável do André, que diz que mandou um dinheiro. Quando foi lá, foi um centavo. Obrigado, Edmo, salve. Deus continuou te abençoando, multiplicando na sua vida. E veio o Náutico Cruzamento pra Ana Cabeçada. Afastou pelo inquilino do Bahia. Ficou pra Bielso. Bielso tá com ela. Biel dominou a bola aqui na esquerda. Dole o Bahia chegando. Afasta. Ah, o perigo. A zaga jogou pra longe. Tempo tá passando pra você, ligado? Conosco, por enquanto, segue 0x0. Vem de novo o Náutico. Recupera a bola que me deu aí. Vem pro contra-ataque. Bola aqui na esquerda. Acelerou aqui. Bola, olha pro Tassiano. Sai do gol. Pra ficar com ela, goleiro do esquadrão. E essa? Não, pô. Tá errado. Não é o goleiro do esquadrão de aço, não. Se é o goleiro do Náutico. Me emocionei, pô. Porque ela mandou sem conto pra mim. E... Olha. É fake news. Mandou 5 mil. Ah, é mais fácil. É mais fácil aparecer aqui um... Um galo falando. Que me deu sem conto. 5 mil, olha as ideias. Nem aqui, nem na China. Atenção, Sif. Vem tocando bola de novo, equipe. Tá marcado. Falta pro Bahia. É, falta pro Bahia. 41 minutos. Falta no Iago Felipe. O jogo tá parado. Pra você ligar o Conosco. Obrigado pelo Canepo Notícia. No detalhe, na informação. Copa do Nordeste. Aqui o pau quebra. Biel pra cobrança. Ele falta, falta pro Bahia. Vem bola pra área. Todo mundo pra área. Atenção, Alan. Tamo junto. E olha a bola batida. Vai pra fora. Esquenteio pro Bahia. Ô, Leymar, golaço de quem, mano? Aonde? Que jogo é? Bahia só faz gol quando leva de sair o Wendel. Alô, Matias. Do esporte, só esporte. E vem cruzamento pra área. Bola pro baixo. Rurek, o partilho do Náutico. Vem pro contra-ataque. Foi pro chão. Tá na bola. Falta de ataque, não vale mais nada. Informação com o esporte. Abre o placar. Um pro esporte. Um pro passe. E um golaço mesmo. Um baita golaço no esporte. Sensacional, hein? Sensacional, família. Uma pancada lá de fora da área. Sem chances pro goleiro. Um pro esporte. Zero pro Ceará Arce. Aqui, zero a zero. É o primeiro time de partida. Vem tocando o bora, equipe do Náutico. Bora na esquerda. O nó vai sair. Bairro com o Felipe de pé. Jogou pra lateral. Lateral pra equipe do Timbu. Simplesmente assim. E manda todo mundo ir pra área. Vai. Mandou todo mundo ir pra área. Então vem bola pra área do Bahia. Ei, mano. Obrigado, viu? Ô, Alain. Você tá ligado, né? Zé do Radinho tá construindo a casa. Esse dinheiro já vai direto. Porque falta colocar piso, porta e janela na casa. Energia. Intato. Já ajudou aí, viu? Já ajudou, viu? Já fortaleceu. Vem tocando bola de novo, equipe do Bahia. Falta. Tem pressa. Bola pra Biel. Biel, tá com ela. Não, cimento mais não. Cimento mais não. Ô, Thiago. Essa parte aí já passou. Cimento aí é só... É, só pra... E aqui, parte de fora? Não, é outra coisa. Agora a prioridade não é cimento não. Alain acompanha no Instagram da Mujuda. Um salve pra quem? Aí é problema. Vem tocando bola de novo. A equipe do Náutico. Bola aqui pro Dógaro chamado Orsouza. Faz o passe na direita. Lá vem a equipe do Náutico. Bola foi boa. Com ela aqui, o Patrick faz o passe na frente. Olha o Náutico chegando. O Bahia agora fica no campo de defesa. A bola na frente muito forte. Nas mãos do Marco Felipe. De pouquinho, porque a gente chega lá, né? Três da Crespo. De pouquinho, porque a gente chega lá. Zanzito gostou do primeiro tempo. Aperta, meu cadinho. A equipe do Bahia tentou. Não conseguiu alguma coisa no primeiro tempo. A equipe do Náutico também não se esforçou muito. Zé, o placar 0x0 é justo pelo que apresentaram as duas equipes aqui na Fonte Nova. Vai lá, Zé Zito. E vem tocando bola de novo, equipe do Bahia. Quer dizer, ainda tem dois minutos. Dois minutos. Zé Zito. Não acabou o primeiro tempo ainda. Tudo pode acontecer. Vem tocando bola, equipe do Bahia. Canu faz o passe. Pra Cicinho. Cicinho domina a bola. Bola pro meio. Deixou pro Caulirce. Caulirce com ela. Devolução aqui pro campo de defesa. Ficou pro Canudo. Já tocou na frente. Pra Resende. Lá vem o Bahia. Bola na direita. Bola perigosa. Dominou. Vem cruzamento pra ela. Prefere o passe. Bora Gilberto. Gilberto pela direita. Gilberto segura. Recomeça. Bola de novo. Na defesa. Volta aqui pra Resende. Resende com ela. Tenta o passe pro Iago. Caulirce de primeira. Gilberto. Linha de fundo. Cruzamento. Passou. Olha o Biel. Perdeu um gol incrível. Bahia. E ação. Golaço do Biel. Ele pegou de primeira. Na veia. Mas mandou pra fora. Tiro de meta. Pra equipe. do Náutico. Primeiro tempo disputado demais, né, Wendel? Dois lances. No segundo tempo. Gol do Bahia. Isso aí. Bigode. Zé, eu sou Bahia. Mas já tô doido que o Náutico faça gol. Por quê? Alô, Vapo. Tocando bola aqui do Bahia. Cicinho como ela. Cicinho recomeça a bola aqui na defesa. Recupera a bola aqui do Náutico. Falta pro último jogo. Tá parado. 47. Entramos no minuto final do primeiro tempo. José Gomes. Diz que tá doido pro Náutico fazer gol. Vê se Rogério Sênios. Vamos achar. Diz aí José Gomes, ó. Ô, Vapo. Sabe o que você faz? Você pega o fósforo. E bota, entendeu? Ô, Vapo. Você pega o fósforo. E joga nele, viu? Responsável. Ó. 47,40. Ou então você pega a pimenta. E joga nele. E as bolsáveis. Bola, ó. Escanteio pro Náutico. Pode ser o último lance. Escanteio pro Náutico. 48, já temos. Vai pra bola, Patrick. Marca o Felipe preocupado. Último lance do primeiro tempo. Pegou todo mundo, Thiago. Betel é hoje. Aproveitando aqui os campeões. E vem o time do Náutico novamente. Aí o Patrick vai cruzar pra área. Ou vai esperar o cruzamento. Cabeçada! Sensacional! Marco Felipe! Mas já tá marcado o impedimento, gente. A bola pega no Marco Felipe. E na trave. Uma pancada de cabeça. E a posição tava legal, viu? A posição tava legal. O bandeira marcou o impedimento, mas tava legal. O ato termina o primeiro tempo. Fim de papo. Se é gol, era gol legal, hein? Porque o vai analisar... É. O André. A verdade é só. Deixa o lá que na lá vem responsáveis. A verdade é só. O futebol bem abaixo apresentado pelo Bahia. O futebol bem abaixo apresentado pelo Bahia no primeiro tempo. Criou a oportunidade? Criou. Mas o melhor lance, por enquanto, foi o lance do Biel. E foi no finalzinho já. Ou seja... Sem o Everton Ribeiro, o Bahia perde muita qualidade. Eu não sei se ele entra com o Everton Ribeiro no segundo tempo. O Pabli tá ok, Inter de Miami. Já tá jogando? Hã? Já tá jogando, Inter de Miami? Como é essa história? Explique. A púlice do tempo? Você ganha a púlice do tempo? Perdeu o jogo pro Anzano. Já terminou, fui. Zé, vou colocar 100 conto no gol do Messi. Os caras tão dizendo que tá pagando 4. Se bater, vou mandar mais 100. Que dia é o jogo. 23 horas. Seria uma boa, né, mano? Onde é que... Algum canal transmite ao vivo com imagem? No YouTube, não. Ô, Joailto, espera! Tamo junto, como é que você tá? Ah, não passa no YouTube, não. Só na SPN. Pronto, é... Pronto, é... Vou analisar aqui. Vou analisar aqui qual púlice a gente deve fazer. Pra esse intervalo. Vamos lá. 0x0, eu acho que não fica. Esse jogo, não. Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu abrir aqui o... Pra ver como é que tá as odds. Vai dar uma travadinha aí pro púlice do navegador. Pra ver como é que tão as odds. Beleza? Vamos lá. Preste atenção. Atenção. Deixa eu abrir aqui, tá? O site. Por sinal, tá demorando demais. Ao vivo. Bahia. Bahia, no si. Internacional, 1x0. São Paulo e Cobresau, 0x0. Flamengo, palestino, 0x0. Pedro já fez gol. Se não fez, pode botar gol de Pedro, viu? É, Peharal, 5x0. Internacional, 0x0. Pagando 1,50. O Real, Toro Mengo, tá pagando quanto? 21 pra ganhar o jogo. Já pensou? Saiu no finalzinho dos caras. Esporte, tá pagando 1,33. Ceará, tá pagando 10. Bahia, tá pagando 1,65. 1,65 Bahia, tá pagando. Não, não tem essa linha no teclado, não. A galera tem. O que mais? Amba. Rapaz, é babaca, tá pagando 4,50. Não é um jogo pra você botar a fé, o Bramarca, não, viu? E na Betano, já tentou? Tá abertando, deixa eu ver isso aí. Ambas, marca 4,50. Deixa eu ver aqui. Bahia, é um CSP5. Jogo difícil pra apostar, viu, família? Esse jogo aqui é um risco muito grande apostável. E se empatava pros pênaltis. O Náutico vai jogar pra segurar o resultado. Jogando fora de casa, é uma desvantagem. E o Bahia sem qualidade nesse primeiro tempo, né? Venhamos e falamos a verdade. É, tô olhando aqui, tenho conta na... O cara falou que tá falindo a água. Ô, Cruz de Malta! Tamo junto. Zé, esse jogo aí é rede em tudo. Isso aí, Thiago. Não tá achando mais o mercado. Tiraram. O cara falou que tiraram o mercado. Ó. Eu tenho quase certeza. Tá no banco de reserva, liberto. Eu tenho quase certeza que ele vai botar a Averture B no segundo tempo. Ele botando a Averture B no segundo tempo, o jogo é outro. O jogo é outro. Sem sombra de dúvida. E tem que ter alguém de referência. O Bahia tá sem referência no ataque. O Bahia... Os cruzamentos não funcionam. Os caras não têm um cara pra tocar ali na frente da área. Não tem um homem de referência. Ou seja, o Bahia joga um pouco aleatório, né? O Bahia joga um pouco aleatório, né? Mais de 1.5. Ó. Se sair um gol, o jogo fica bom. Porque o Náutico tá tentando levar o jogo pros pênaltis. Até ele... Conseguir, vai ficar nessa aí. Acredito que se o Bahia faz um gol, o Náutico vai ter que ir pro todo lado. E se o Náutico faz um gol, o Bahia vai pro todo o Náutico. E se o Náutico faz um gol, o Bahia vai pro todo o Náutico. O Everton Ribeiro. Pra agradecer o jogo, o Bahia conseguir chegar no câmbio de ataque com facilidade. Até chega com facilidade, né? Mas não tem qualidade. Se o Bahia não passar, adeus, Rogério Cicciayuri. Mas jogando em casa, muito abaixo, né, mano? Não tirando o mérito do Náutico. É que vai fazendo uma partida ali. Vai conseguindo o seu objetivo. Mas... O Bahia não joga bem. Mas eu acho que o segundo tempo vai sair gol. Eu acho que saem ambas marcas aí. Eu acho. Um run! Se ele não sai, não. Cicci não demite o último técnico. É... Só se... Perder porque deve ser o mesmo. Rogério Cicciayuri. Se o Bahia vencer, hoje manda o Pix. Cicci. Se o Bahia vencer, ele manda o Pix pra mim hoje. Pois é, infelizmente, a capacidade do elenco é bom. Mas tá faltando algo. E se aí... E se aí... Yuri... Concordo... Plenamente com você. Bigode! Se é que o Bahia vai dar... Não... É... Não, acho que não. O Vitor falou que... O Vitor falou que vai apostar no próximo gol do Mato pra ganhar 6.5. Assim, vamos lá. É a visão que eu tenho aqui do jogo. A visão que eu tenho aqui do jogo. Pro time... Do Láutico VC. Tem que jogar muito diferente do que jogou por muito tempo. Jogou mais ali pra... Pra contra-ataques. Pra situação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Levou de ambas marcas nesse segundo tempo. Será que dá? Será que vai? Olha o pule bom aqui, mano. São Paulo... Internacional... Bahia... Esporte... É... Internacional... Ganha? Libera. Eu acho que aqui sai mais de um ponto de ciclo e sai liberto. São Paulo do time medido que teve capacidade... Pra fazer um gol no primeiro tempo. É... O Vitor falou que o Inter ganha... 76 já... Aonde? O Inter? O SPD hoje vai virar... Vai virar lá... Aonde? Aonde? Bom... Nesse momento... A equipe de volta... Acho que Internacional e Bahia... Dá um gol... Mas... Eu gosto de ódio alta... Porque eu só aposto pouco... Autorizou o árbitro... Vamos pra segunda etapa... Zero pro Bahia... Zero pro Náutico... Vamos pro segundo tempo... Senhoras e senhores... Agora é hora da verdade... Ele tocou o bola de novo... O tempo vai passando pra você ligado conosco... Prepara o seu coração... Prepara a emoção... É jogaço... Pra você ligado conosco... Ele tocou o bola do equipe do Bahia... Bola pro meio... Sai da marcação... Aqui o Coru já tocou... Acelerou Jean Lucas... Lá vem o Bahia de novo... Entrou na área... Olha o Bahia... Cruzamento pra ela... Bola passa... Por todo mundo... Ela passa por todos... Fica no chão... Jogador do Náutico... Falta pra equipe do Timbu... Pega o grid quem? Exaú... Primeiro minuto do segundo tempo... Pra você ligar conosco... Por enquanto o relógio marca... O placata 0x0... Ninguém marcou até agora... Inventa aquela bola de novo... O equipe do Bahia... Rui que mais a bola aqui na esquerda... Vai passando... Bola pro Marco Felipe... Rui que começa... Aqui na esquerda... Fica boa... A bola pro Canu... Canu vem conduzindo... Bola aqui pro meio... Fica pra Resende... Acelera... Tá pedindo o Biel... Já passou nas costas do marcador... Não tocou a bola aqui... O equipe do Bahia... Prefere sair jogando... A bola pro meio foi bom... Pra Cauli... O Itacão... A devolução aqui na direita... Dominou Cauli... Gilberto com ela... Olha o Cauli... Que drible... Lá veio o Bahia... Abelou... Biel... Perdeu o tempo da bola... Biel ajeitou... Novamente pra Cauli... Na esquerda... Gianluca Cruzou... Explode... Na marcação... Uma passão... Para o equipe do Náutico... Bola pro Patrick... Patrick segura essa bola... Protegeu... Sai da pauta... Sai da pauta... Sai da pauta... Foi pro João Bili... Falta... Marca falta... Para a equipe... Do Náutico... Galera... Ele marcou lateral... Para o Bahia... Ele marcou lateral... Para o Bahia... E tocou... Bora de novo... A equipe do Bahia... Aqui no setor direito... Vem de fundo... Combina a bola... Gilberto... Gilberto faz... O passe é pro meio... O time do Bahia... Vai pressionando... Cauli... Como ela... De primeira... Pro Tassiano... Tassiano entrou na área... Fez o passe da direita... Lá vem Gilberto... Vem cruzamento... E cara... Marcação... Ficou difícil... Na direita... Tiago Felipe... Se apresenta... Everton Ribeiro... Lá vai Everton Ribeiro... Everton... Ó... Então vamos lá... Vamos para as atrações do Bahia... Porque Everton Ribeiro entrou... O jogo é outro... Everton Ribeiro entrou... O jogo é outro... O Bahia já vem diferente... E vem tocando bola de novo... Aqui no centro direito... Jean-Lucas... Toca essa bola... Pra Cauli... É... Aqui o Tassiano... De primeira... Volta de novo... Jean-Lucas... Everton Ribeiro... Aí domina Everton Ribeiro... Toca a bola da esquerda... Vem linha de fundo... Vem cruzamento... Bahia vai tocando... Vem de novo aqui o do Bahia... Dominou Cauli... Tentava o passe... Volta pro Everton Ribeiro... De primeira na esquerda... Bolada... Linha de fundo... Vem cruzamento pra área... Olha o Bahia chegando... Sobra a bola pra Cauli... É fácil... O perigo é o zaga do Náutico... Uma pergunta que eu vou fazer... Aqui pra vocês... E vocês só me avisam... Se você ou se não... O que é jogo é jogo... O que é jogo é jogo... O Dré... Então vamos aqui... Pra alteração do Bahia... A Vem tocando a bola de novo... Equipe do Bahia... Cauli... Fica pedindo o toque de mão... O Apo marca não... Manda seguir o jogo... Vem tocando a bola de novo... Aí o Biel... Perdeu a bola... Tem que pegar a bola de novo... Falta do Biel... Falta de ataque... O jogo tá parado... Será que foi o estrategamento... Do Rogério Sennin? Descansar o Everton Ribeiro... Pelo segundo tempo... Ou... É o Everton Ribeiro... Sentir o cansaço... Não sabe... Eu só sei que eu ia botar... Uma barmaca nesse jogo... Já não vou mais... Porque só... Dá a Bahia no jogo... Deixa a ódio do Bahia aumentar... Deixa a ódio aumentar... Vem tocando a bola de novo... Equipe do Bahia... A bola aqui na esquerda... Fica a perda agora... Chamada Ouro... Cabrera Xavier... Acelerou... Segura a bola aqui... O jogo do chamado Cicinho... Que bolada na frente... Afastou o perigo a zaga do Náutico... E vem contra-ataque... E vem o Náutico pro contra-ataque... Bola aqui na esquerda... A bola foi boa... Está tocando... Vai passando pra você ligar o Conoxo... Alguma coisa está mudando apostar em ambas marcas... Alguma coisa está dizendo ambas marcas... Outra coisa está dizendo... Não, não, não vá... Assim... Não é ruim não... Não está ruim não... Eu acho que um gol no jogo... Está apagando aí alguma coisa... Não sei... Mas... Jogo é jogo... Jogo é jogo... Eu acho que se o Bahia fizer um gol... O jogo muda... Vem tocando a bola aqui no Bahia... Bola aqui pelo setor direito... Inversão de bola... Chega por baixo... Cauli... Vem pra abracação... Cauli... Vem de novo o Bahia... Dominou Jean Lucas... Parou... Tocou na esquerda... Na bola foi boa... Aceramou... Vai chutar pro gole... O Bahia desviou... Escanteio... Pro Bahia... Escanteio... Pro Bahia... Vai todo mundo pra área... Não é isso... Tem costume de recuar... Verdade... Verdade... Qualquer coisa você... Rogério... Você tem que ter costume de recuar... O time que ele faz o gol... Escanteio... Pra equipe... Do Bahia... Vem cruzamento... Pra área... Segura o posto... Olha o Toca... Fazer o perigo... A zaga do Náutico... Náutico bem organizado... Defensivamente... Na verdade é uma só... Será que o time... Eu tô pensando aqui mano... Uma coisa... Enquanto eu tô narrando esse jogo aqui... Será que existe a possibilidade... Presta atenção... Será que existe a possibilidade... Do time do Palestino... Fazer o próximo gol... Contra o Flamengo... A pergunta é essa... Existe essa possibilidade... Lateral... Pra equipe do Náutico... Vem bola pra área do Bahia... Autores e o Álvaro... Oito minutos... Vai jogar a bola... Lá no campo defensivo do Bahia... Olha o toque... Lá vem o Náutico... Apostou o perigo... A zaga do Bahia... Se isso aí é escanteio... A bola vai saindo... Tiro de meta... Disse o Álvaro... Disse que foi... Tiro de meta... Não pôde ninguém... Zé no Radinho... Qual a sua opinião... Sobre o Shift... O Night... O Shift... Rapaz... Não é lá essas coisas não... Sabe? Não é lá essas coisas não... Porque o Chelsea é ruim também... O Chelsea é ruim... Mas o Shift... O Shift... Essas coisas também não... Mas... Vem fazendo boas... É time de fazer gol... Sabe? É time de fazer gol... Isso não tem como negar... Mas não é lá essas coisas não... Arthur... Negócio que o Chelsea vacilou... O Chelsea brincou... Vem tocando bola de novo... A equipe do Bahia... Bora aqui no centro esquerdo... O tempo vai passando... Lá vai Biel... Biel... Como ela carregou... Biel... Devolveu para o Cauli... Cauli faz o passe... Para o Everton Ribeiro... Everton Ribeiro... Já toca a bola aqui... Para o Dimarco Leandro... Fundo cruzamento... Olha o Bahia... Bola passa... Em frente ao gol... Ninguém toca na bola... A bola passou... Em frente ao gol... Flávio... Ninguém tocou na bola... Domingo começa o Campeonato Brasileiro... Família... Vou dizer um negócio para vocês... Domingo eu não vou poder narrar... Nenhum jogo... Vou estar fazendo vídeo... No Instagram... Por quê? Porque eu vou estar viajando... Eu vou aproveitar... Que o Campeonato vai começar agora... Vou logo... Aproveitar para ver minha família... E depois... O Campeonato... O Campeonato... O Campeonato... O Campeonato... Equipe do Náutico vai se segurando... Vai se segurando como pode... Biel... Já tocou na direita... Everton Ribeiro... De primeira... Linha de fundo... Cauli... Tiro de meta para a equipe... Do Náutico... O Bigode... O Bigode pegou a... O empate está pagando bem... Dois e pouco no empate... Mas... É muito difícil... É muito difícil... Vem tocando bola de novo... A equipe... Do Náutico... Aqui para o setor direito... E começa a bola... A equipe do Bahia... Bola para Cauli... Cauli tentava um passe... Para o Tassiano... Recupera a bola... A equipe do Náutico... Se bem que jogo é jogo... O Poeta... Anda dizendo... Quem não faz... É capaz de tomar... O Poeta que diz isso... O Poeta na sua... Mais... Especialidade... Disse essa frase... Mas aqui está com cara de 0 a 0... Não quero... Ô Arthur... Não quero falar não... Sabá está com cara de 0 a 0... Alteração no Bahia... É estupido... Vai sair... Biel... No Bahia... Vai sair... Cicinho... Para a entrada de Juba... Sai... Cicinho... Entra a 46... Juba... Juba... Estão no Bahia... Estão no Bahia... Concedores do Bahia... Ali com aquela corrente... Brabo... A gente está rezendo... E vem cruzamento para a área... De primeira... Aqui para o Everton... Ajeitou... Lá vem o Bahia... Segura a bola aqui na esquerda... Passe... Inversão para a Everton... Everton de novo... Se apresenta... Gilberto com ela... Linha de fundo... Passe o pé para cima da bola... Bahia pressiona... Time do Náutico... Se segura aqui no campo de defesa... Alô... Jean Alexandre... Ainda está com isso... Vai ser negócio de quinta série... Ainda está com isso... Responsável... Responsável... Tiro de meta para a equipe do Náutico... Bom... O Bahia não consegue... Pressiona... Chega no ataque... Mas... O último lance... Aquela finalização... Não sai... Como esperado... Ele tocou a bola de novo... Equipe do Náutico... Bola aqui pela esquerda... Fica para o Camisa 9... Paulo Sérgio... Paulo Sérgio... Está com ela... Dominou Paulo Sérgio... Rui começa a bola de novo... Aqui na defesa... Lá vem o Náutico... Acelerou a bola... Toca no Everton Guimbeiro... Bate para lá... Bate para cá... Henrique para a bola... Equipe do Bahia... Fica aqui... Para o Gabriel Xavier... Alô Flávio Montemilton... De Jesus... Cadê o gol, Milton? Cadê o gol do jogo? Cadê o gol do jogo? Lá vem o Bahia... Ali de fundo... Cruzamento... Moral explode... Na zaga lateral... 15 minutos... Nós já temos... Acabando que o Bahia... Bola aqui para o... Everton Ribeiro... Que bolada... Errou... É porque assim... O Náutico não tem... É porque o Náutico... Ele não está disposto a jogar bola... A verdade é essa... O Náutico não está disposto a jogar bola... Leão Souza... Nesse momento... O Náutico todo retrancado... E quando pega a bola... Não tem ataque... O Náutico... A Galeta... É... Do campo de defesa... Para trás... Mais ou menos isso... Então... Bora de novo... Equipe... Do Bahia... Everton Ribeiro... De primeira... Faz o passe... Bola aqui na esquerda... Lá vem... Cruzamento... Para a área de Gilberto... Passou por todo mundo... Vai saindo... Escanteio... Para o Bahia... Atenção... Andressa... Pegada na live também... Viu? Arretada... Aqui... Esquanteio... Para o Bahia... Vem cruzamento... Para a área de primeiro posse... Cruzamento... Horrível... Horroroso... É... O Bahia errando muito... Até nos cruzamentos... O Jean... Falar o que... Do Náutico... O Jean... O Náutico... Nem pega na bola... O que é que eu vou fazer... Do Náutico... E o Mancino... Está pegando nem na bola... Vem tocando bola... O Bahia... De novo... Linha de fundo... Olha... Passou perigo... A zaga do Náutico... Ele disse que é para mentir... Pelo menos... Pegou na bola agora... Vem o time do Náutico... A bola aqui... O Bruno do Náutico... Chamado Patrick... Já tocou na direita... Passa para o Guilherme... É o Timbu... Que vem tocando a bola... Para o campo de ataque... O Patrick... Segura a bola... Bem marcado... E começa a bola novamente... Fica no central... Bem marcado... O Bahia... Aperta a marcação... E já roubou a bola... Bola para Canu... Canu... Toca a bola de novo... Aqui para o Gabriel Xavier... Deixa a bola para Marco Felipe... Cara... Eu entendo... Eu entendo a revolta... Do sul do Bahia... Eu confesso para você... Que eu entendo a revolta... Do sul do Bahia... É... É um time... Que gastou muito dinheiro... E tem um... Um elenco bom... Mano... No papel... O elenco do Bahia... É um elenco bom... Eu acho que não está... Não está sendo bem aproveitado... Não está sendo aproveitado... Da forma correta... Mas o elenco do Bahia é bom... A Demir vai entrar no jogo... A Demir vem para o jogo... Ele toca o bolo do Bahia... Bola de novo aqui no setor direito... Olha o chute... Explode na zaga... A pancada bate... No corpo do jogo do Náutico... O vai passando para você... Ligado conosco... A audi do Bahia já subiu para... 1,80... Já subiu para 1,80... Miguel falou que saiu o gol do Ceará... É sério isso? Ou é resenha? Gol do Ceará... 1 a 1... E lá vem o Bahia... Bola aqui para o Caulinho... Caulinho entrou na área... Limpobrecação... Toro da bola... Caulinho... Para o bolo do time do Náutico... Está muito lento o Caulinho... Todo o Bahia está revoltado na Fonte Nova... Bolsedor revoltado na Fonte Nova... E dado... Vem tocando bola de novo aqui no Náutico... Wendel com ela... 20 minutos... Toca a bola aqui no Náutico... Para a bola aqui no Bahia... Vem para o contra-ataque... Bola aqui para o Caulinho... Macaulinho... Caulinho... Tocou para o Iago... Olha o passe... Taciama... Golaço... Tirou o mundo... GOOOOOOOL... Do Esquadrão de Aço... GOOOOOOOL... GOOOOOOOL... Da Bahia... Taciama... Não perdoa... A bola caiu nos pés... E quem sabe fazer gol... Taciama... Dominou com a perna esquerda... E disse... Coloca o mundo para girar... O Bahia é o mundo e o mundo gira... Taciama... Para abrir o placar... Na área da Fonte Nova... Na marca dos 20 minutos... O torcedor já estava impaciente... O torcedor já estava nervoso... O Taciama não abre o placar... A torcida enlouquece... Minha galera... Bom... Agora o jogo vai mudar... Porque o Náutico vai precisar jogar agora... 1 a 0 para o Bahia... Esse resultado vai classificando o Esquadrão de Aço... Tocando bola de novo a equipe... E o empate lá estava bom também, viu, Huberto... O empate... Estava bom, hein... Internacional... Gostou, né... Andressa fica feliz... E vem tocando bola a equipe do Náutico... Olha a bola aqui na esquerda... Olha o toque... Marco Felipe... Escanteio para o Náutico... O jogo agora é outro, senhoras e senhores... O jogo é outro... O Náutico vai para o jogo... Vem bola para a área... Olha o cruzamento... Bola fechada... Olha o Náutico... Marco Felipe... O Álvaro já marcou falta no goleiro do Bahia... O jogo vai ficando bom... O jogo vai ficando bom... O jogo vai ficando bom... O Ocedor do Bahia canta... Vem tocando bola de novo a equipe... Do Bahia... Bola aqui no setor esquerdo... Atenção lá... É o Náutico Santana... Vem com o Vai... Passando no meu relógio... Vinte e três minutos... Vem Bahia de novo... Bola aqui na esquerda... Para o jogo agora é chamado... Toque do Juba lá para a frente... Olha o Bahia... Vem de novo o Escanteio para o Bahia... O Costa... E botei na virada lá, Costa... Se virar o do Cachioti... Só me avisa... Viu... Só me avisa... Viu... Escanteio para o Bahia... Cruzamento para a área... Viu... Toque cabeçada na mão do goleiro... Recupera a bola equipe do Náutico... Vem para o contra-ataque... Não, pô... Apagando dez, né... A virada... Ceará... Apagando dez... Vem tocando bola de novo a equipe do... Náutico... Aqui pela esquerda... Veio com ela... Carregou ao Náutico chegando... Jogada perigosa... Bola na frente... Apostou perigosa... Zaga no Bahia... O Náutico é outro jogo, irmãos... É outro jogo... O Náutico agora vem para o campo de ataque... Vai para o tudo ou nada... Recupera a bola equipe do Náutico... Deu vantagem rápido... Vem de novo... Bola aqui na esquerda... Passe e feita... O cruzão agora é chamado... O Diego... Pedalou... Foi para o chão... Falta... Perigosa para o Náutico... Alan... Falta perigosa para o Náutico... Não pegou alguma punha nesse jogo... Alan... Por sinal... Vem bola para a área... Vinte e cinco... Volta para o Náutico... Olha a bola batida... Cruzamento para a área... Passou o perigo... Sobrou de novo... Insiste o Náutico... Vai tentar o chute... Ficou difícil... Bateu o explode na zaga do Bahia... Vai tentar o contra-ataque do Bahia... Aí o Cauli... Foi para o chão... Tassiano... Disparou... Olha o Tassiano... Olha o segundo do Bahia... Para fazer mais um... Afastou o perigo... O goleiro do Náutico... Vem tocando bola aqui no do Náutico... Vem para o contra-ataque... O Apto vai parar o jogo... Ele vai parar o jogo... Porque tem jogador caído do Bahia... É o Cauli... O Cauli está caído... O jogo está parado... É mais... O Cauli já tinha levantado... O cara está amarelo... Então por camisa 18... Do Náutico... O que sai bancando... 26 minutos... O Daniel falou que vai mandar... Vai mandar print... E 500 de fortalecimento... Olha... É o Brabo... É o Brabo... O jogo está parado... O jogo está parado... O jogo está parado... Vem alteração no Náutico... Ele tira o jogo do Camão do Cartão Amarelo... Muda... O time do Náutico... 27... Vem de novo o equipe do Náutico... Bora aqui pela direita... Acelerou... Rafael Faz... Linha de fundo... Deixou um no chão... Olha o Náutico... Cruzamento para a área... Passou... Pela Zagra do Bahia... Voltou... Brigou... Náutico insiste... Pressura... Apostou... Brigou da Zagra do Bahia... Volta para o Náutico... Está valendo tudo isso... Linha de fundo... Vem cruzamento de novo... Adiantou... Chegou travando... Lateral... Para a equipe do Náutico... O jogo é intenso... É dor de ajado... Não faz negócio desse não irmão... Falou gol do Ceará... Estou esperando a virada do Ceará... Porque é matar o coração... Responsável... Vai matar o Cadê do coração... Bola aqui para a esquema do Náutico... Vinte e oito minutos... Mandar um abraço para a galera que está assistindo a live... Obrigado família... Cem e vinte likes... Cem... Mais vinte likes... Obrigado... Ó... Ele tira a Tassiano... E entra o Ademir... É... É padrão do Rogério... Ademir do Bahia... Ah... Vem o Náutico... Olha... Passou o Perigosa do Bahia... Volta para o Náutico... Agora o Bahia que está todo na defesa... O Náutico pressionando... Bola aqui para o jogo chamado Marco Antônio... Toca essa bola de novo... Vem de fundo... Cruzamento... Olha o Náutico chegando... Bola perigosa... Passou o Perigosa do Bahia... Insiste o Náutico... Vem de novo... Bola lá para frente... Para o campo de ataque... Olha o contra-ataque... Chega travando... Reco para a bola aqui... Do Náutico... Tudo isso está valendo... Está valendo... E olha o Náutico... Bola aqui na esquerda... Ficou de novo... Entrou na área... Cruzou para ela... Explode no corpo... Marcador... Volta para o Náutico... Alguém vai pressionando... Lateral para o Timbu... Lateral para o Náutico... Bom... O bandeirinha marcou... Lateral para o Bahia... O jogador do Náutico não concorda... Flamengo 2... Palestino 0... Jogo pelos andamentos... Pela região aí... Passa o Drogue... Tiro 0... Esporte... 1... Ceará... 1... Se empatar... De jeito... É penalidade máxima... Lateral para o quebra do Bahia... Luciano Juba vai para a bola... Vem tocando bola de novo... Aí... Bola aqui para o Everton Ribeiro... Everton Ribeiro acelera... Tocou da direita... Bola aqui para o Diogo... O chamado Orgiberto... Já tocou para a Demi... A Demi cruzou para o baixo... Olha o Bahia chegando... Briga pela bola... Estupinando... Bateu... Explode na mão do goleiro... Recupera a bola de novo... Alexandre... Não trago a notícia ruim não... Coloca a bola equipe do Bahia... Falta... Falta no Everton Ribeiro... O jogo está parado... Segue 1x0 para o esquadrão... Bom... Para o torcedor vencer... É bom demais... É alegria... Mas o Bahia não joga bem... Náutico vai mexer... Chama o gol do Ceará... Viu? Ô Kaique... Rapaz... É... Eu ia narrar o jogo das 20... 3 horas... Não dá não... Vem tocando a bola equipe do Bahia... A bola aqui do centro esquerdo... Fica para o jogo... Chamada o Gabriel Xavier... Toca para o Gilberto... Gilberto... Tá com ela... E começa a bola de novo... Aqui para o Marco Felipe... Marco Felipe... Olha o goleiro do Bahia... Dá um chutão lá para frente... Recupera a bola equipe do Náutico... Domina a bola equipe do Bahia... Marco Felipe... Fica essa bola lá para o centro direito... Vai trocando o passe... Esquadrão... Vai vencendo o jogo por um a zero... Domina a bola aqui novamente... O Gabriel Xavier... De primeira... Para Canudo... Canudo como era... O seu de passe é para o meio... Volta para ele... Ele joga aqui para Gilberto... De primeira já faz o passe... Lá vem o Bahia... Ficou para Everton Ribeiro... Everton Ribeiro acelerou... Bola na direita para Demi... A Demi entrou na hora... Olha o Bahia... Cruzou para... Descanteio... Gol... Como é isso rapaz... Está errado isso... Está errado... Muito errado... Está olhando errado a aposta... Eberi de novo... Bola aqui na direita... Domina no peito... Aí o Cauli... Para Demi... Demi... Linha de fundo... Vem cruzamento... Bola para a área... Passou o perigo novamente de equipe... Do Náutico... Vem para o contra-ataque... Olha o Náutico... Bola foi boa... Olha o Certo... De primeira... Olha o Náutico chegando... Vem contra-ataque... O cara está na banheira... Pedindo a bola... Vem de novo na esquerda... Passa e feito... Reco para Everton Ribeiro... Lá veio o Bahia... Pedalou Everton... Saiu da marcação... Levou dois... Olha o toque para fazer... Olha a cara do gol... Driblou o goleiro... Olha o gol... Tirou... GOOOOOOOL... DO BEL... Estúpir... O Irmão Diné... Para fazer o segundo... Contra-ataque fatal... Na velocidade... Olha o passe do Everton Ribeiro... Não pode deixar Everton Ribeiro no banco de jeito nenhum... Nenhum... Everton Ribeiro no banco de jeito nenhum... Dois para o Bahia... Estúpir... O Irmão Diné... Zero para a equipe do Náutico... O Campeonato acabou para o Náutico agora... O Oscar Estúpido... O Oscar Estúpido... O Milha... Será que sai mais um gol... Lá no jogo do Náutico... Ou no jogo do... Esporte... Será que sai? Gol de São Paulo... Eu vi... Eu vi... Dois para o Bahia... Zero para a equipe do Náutico... É o Bahia... Ampliando o marcador... Dificultando para a equipe do Náutico... Ó... Praticamente classificado já o Bahia... Agora torcer por ambas marcas... O cara quer torcer ambas marcas... Vem toqueiro... Bola de novo o Náutico... Bola aqui pelo centro direito... Tem muito jogo ainda pela frente... 36... Náutico como ela... Inversão de bola aqui na esquerda... Ih... Bola... Linha de fundo... Olha o Náutico... Impedido... Não vale mais nada... O Banderia marcou... Liberto falou... Bahia faz outro... Olha aquele jogo lá de... Não... A probabilidade é que faça mais um gol mesmo... Por quê? Já vou dizer para você... 37 minutos... O Náutico vai para tudo ou nada... Eliminado já está nesse momento... Eliminado já está nesse momento... É para tudo ou nada... Com desespero... E aí nos contratos... Não conta o Tacmaia... Pode... Fazer mais um... É o Pereira mano... É brincado... Aí me contava essa ordem... Para esse cara fazer esse gol... Liberto... Mais de 20... Ah... Léo Artis... Ah... Tá... Fiquei até triste agora... Mas agora já fiquei alegre... Quer dizer... Pô... Perdi a pule... Perdi a pule dessa... Deixa uma consciência mais tranquila... Vem tocando bola aqui para o Náutico... 39... 38... 38... 30... Bola aqui no setor direito... É para você ver o que é o negócio... Ela botou Everton Ribeiro... O jogo é outro... Vem tocando bola aqui do Náutico... Tô esquerdo do bola aqui para o Wendel... Acelera... Vai chutar direto da linha... A bola vai para fora... Tiro de meta para o equipe do Bahia... Ele tá pedindo toque de escanteio... Mas não teve não... Vem tocando bola do Bahia... Tiro de meta a bola aqui para o Canudo... Canudo como ela mais à frente... Vira de novo... 40 minutos... 5 para o final... Bora usar a Cresma... Acho que... A Cresma... A Cresma... Luciano Gilberto... Começa a bola aqui na defesa... Vem tocando bola de novo em água... Bola lá para o campo da ataca... Olha o Bahia chegando... Everton Ribeiro parou... Prendeu Everton... Já toca a bola... Colada para o jogo chamado Jean Lucas... De primeira... Everton Ribeiro novamente... Deixa para a Juba... Atenção a Costa... Estou perdendo no esporte... Isso aí Costa... O Flamengo está jogando na Globo... Na Globo Saura... Vem tocando bola de novo o Bahia... Eu não sabia que estava passando lá no Liberto... Evolução aqui na esquerda do Everton Ribeiro... Que embolado... Olha o Bahia... Vai para o Tabaisu... Dominou... Triplou o goleiro... Mais um... Mais um... Tirou o mundo... GOOOOOOOL... Tabaisu... E do Esquadrão de Aço... Para fazer o terceiro... O Bandeirinha está com a Bandeirinha erguida... O Bandeirinha está marcando impedimento... O Bandeirinha está com a Bandeira erguida... Eu botei próximo gol do Bahia... Cadê o Vars... Da Chopin... Cadê o Vars da Chopin... Cadê o Vars da Chopin... Ele sai de trás da linha Golaço Bora confirmar Ganhei a minha pule Olha que foi gol Confirma do gol do Bahia 3x0 A minha pule Estava pagando 3,55 Póximo gol do Bahia É só pra levantar a banca Pra apostar mais tarde Eu vou apostar também No time de Messi Cruz de volta G. Lucas é o nome dele 3x0 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 São Paulo 2x0 2x0 3x0 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 Vem tocando bola de novo Equipe do Náutico Bola ali pelo setor direito Rapaz, eu acho que sai Dependendo dos acréscimos Sai mais um gol aqui Vem trocando o passe Novamente Quebido do Bahia Bola aqui na defesa Oliberto Depende Eu narro todo o jogo Depende muito Do dia E vem de novo o Bahia Que é mais gol É mais gol Vou botar mais gol do Bahia Que eu sou doido Vou botar mais gol do Bahia Que eu sou doido 3x0 Se bem que não vai dar muito Minuto de acréscimo não Vem o Bahia De novo Bola pro ataque Olha o lançamento Que bolada Vai botar mais um Olha o Bahia Vem o Bahia Do Ribeiro Vai pra fora Quase 5 de acréscimo Oxe Sai gol 5 de acréscimo Não é certo Pode segurar aí E olha o Bahia Vai botar mais um Olha o toque Na trave Escanteio A bola foi na trave Escanteio pro Bahia O Everton Ribeiro Deixou aqui Na direita Pro Ademir Que cruzou a bola Rapaz Esse que eu vou ter jogado De saída Vem de novo Bahia Pedindo bola aqui O Iago Olha mais atrás Pra quem Ademir Everton Ribeiro Everton Ribeiro Saiu com o bole de tudo Saiu com o bole de tudo Everton Irmão de Ribeiro 3 minutos e meio Pra acabar o jogo Vem o time do Náutico Bola aqui no setor direito Sai da marcação E aqui com o Ano Marco Antônio De primeira volta Essa bola aqui Pra Diego Matos Olha aí Zé O pique do cafezinho Abraço Olha Osvaldo falou que mandou O pique do cafezinho O pique do cafezinho Chegou aqui E olha o Náutico Bola defesa Do Marco Felipe Marco Felipe Faz uma boa defesa Sensacional Bom A Galeta Franca Saiu gol do esporte Gol do esporte Esporte 2 Ceará 1 A informação vai chegando Em todo lugar Osvaldo Essa é pra você Meu amigo Osvaldo Obrigado meu irmão Obrigado meu irmão Quero te agradecer Pela sua doação O seu nome É Osvaldo Batista é o sobrenome Dele Obrigado meu amigo Meu irmão Quero te agradecer De todo o coração Obrigado meu irmão Obrigado pelo carinho Pela audiência 48 minutos Vem Bahia de novo Recuperar o time do Náutico Vem pro campeonato Ah que tempo vai passando Pra você Ligar o Conáutico Prepara o coração Bola aqui na esquerda A bola foi boa Pega pro chão Pede o pênalti Joga do Náutico O Náutico disse Que não foi nada 49 Náutico com ela Atenção O dor do celular Tiago O dor do celular Foi O Bahia vai avançando Pra próxima fase O Sporting Tá tirando o Ceará O Sporting Tá eliminando o Ceará Nesse momento Vem tocar Bola de novo Equipe Do Náutico A bola passa Pra todo mundo Aqui na esquerda Pinho de fundo Segura a bola Equipe do Náutico Demora demais Na esquerda Vem cruzamento Bola pro meio Aqui o Cleo De primeira Tabelou o Reiki Para o Bahia Vem pro contra Da 49 e 30 Pode ser o último lance Olha o Bahia chegando A Demi acelerou Lá vai a Demi São quatro jogadores Do Bahia Estupinando de calcanhar Olha o Everton Ribeiro Perdeu Everton Ribeiro Perdeu um gol Incrível Everton Ribeiro Tá marcado O escantelho É o último lance Praticamente É o último lance Esse canteio Pro Bahia O jogo do esporte Já acabou O jogo do esporte Já acabou É o último É o último minuto Lá Bom Aqui o Apo Não deixa Cobre a esquenta não Fim de papo Três Pro esquadrão De aço Classificado Zero Para a equipe Do Náutico Fim de papo Ei família O jogo é 23 horas Piora o jogo Do lá Talvez eu faça Uma live Mas não é nem Para narrar É só para a gente Que acompanha Esse jogo Do Miami Mais tarde Tem pix Para mim É A galera falou Zé Subaia Tem pix Verdade Aí ó Vai chegar mais pix Para mim aqui Deixa eu dar mais A música aqui Até agora não É responsável Não Pô Tu é doido Tem que fazer A live básica Pelo celular Na sala Ah Discussão Tá de boa Entendeu É mas aí Eu vou Eu não vou narrar O jogo Eu vou chegar Só para Rezer O Rico Chegou pix Aqui não é responsável Chegou pix Aqui não Tem olhinho De Estados Unidos O pix Rapaz Oi Tá pelo gol Do Messi Deixa eu ver Esse jogo Do Miami É porque eu vou Tomar café ainda Não tem café não Rapaz Estou trabalhando Desde cedo Responsáveis Aqui ó Vamos lá Jogadores Marca De qualquer momento E o Nel Mestre 1,87 Acho que se esperar um pouquinho Aumenta a ódio Mas É melhor prevenir É melhor prevenir Família O Bahia É totalmente dependente De Everton Ribeiro Ainda mais quando o Cauli Tá mal Ainda mais quando o Cauli Não joga bem Everton Ribeiro É quem segura A ponta Junto com o Tassiano Valeu Boa noite Tamo junto Vocês são os melhores Fui Eles não são